Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, o vídeo de hoje Já deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação E o tempo tá se fechando, mano, tá formando uma nuvem gigante aqui Tipo, eu sorrivo aqui pra vocês porque é o nosso conteúdo, né mano? Calma aí, deixa eu ajeitar aqui uns bagulho na câmera E família, eu postei aquele vídeo do Corinthians lá, mano Porque eu tava sem conteúdo de postar vídeo Assim, como eu tava sem conteúdo, eu tô sem tempo de postar As aulas já tão começando aí, tem que comprar material, tem que estudar aula de violino E aqui pra nós, mano, tem um moleque aqui que é muito chato, mano O moleque sai do meu pé, qualquer coisa que eu tô fazendo ele tá lá no pé, mano Então, não tô tendo nem tempo pra gravar vídeo Porque eu só consigo gravar vídeo quando eu tô sozinho Por isso que eu vim aqui pescando, isolado E olha como tá o céu, mano Olha como o tempo tá se fechando aí todo Tá todo se fechando, mano, olha Todo se fechando, mano O tempo é por isso também Como aqui na cidade tá chovendo muito A minha casa tava em reforma, que é a parte de cada cozinha E pingava muito dentro Agora como já tá tudo reformado Não pinga mais Mas se for chuva de vento, vai entrar Que o vento vai jogar água pelo cimento da seita Então, é isso E o vídeo de hoje Vou falar aqui pra vocês Hoje eu vou gravar dois vídeos Aproveitar que eu tô com tempo hoje Tô com tempo livre Amanhã eu já tenho aula de hip hop E daqui a pouco o moleque vem ficar no meu pé, mano Então vou aproveitar que hoje eu tô com tempo Vou gravar logo dois vídeos Já que pra esse sair amanhã e depois outro Já tudo adiantado no canal, tá ligado? E minha mãe chegou Ela mora em outra cidade Então vou passar um tempinho com ela E não vou ter muito tempo pra isso Então não tá tendo vídeo assim muito no canal Só avisar pra vocês Porque eu tô sem tempo de gravar vídeo Sem tempo de editar Aí tô tendo aula Mas quando eu voltar às aulas vai dar tudo certo Porque eu acho que ele vai estudar de tarde E eu de manhã Então quando eu chegar da escola Ele já vai ter ido Aí eu tenho o tempo todo livre Só pra me dedicar aqui ao canal Mas lembrando, não desisti não, mano Não desisti E também Eu tô pensando em sair dessa aula de Dessas aulas que eu faço aí de hip hop, violino Que ocupa muito o meu tempo E eu também tô me acordando muito tarde, mano Antes eu me acordava seis horas da manhã Eu tô me acordando agora dez horas Me acordava seis horas Eu gravava vários vídeos Hoje mesmo eu me acordei Cinco horas Mas voltei a dormir de novo E me acordei oito Amanhã, mano Com fé em Deus Eu vou me acordar seis horas da manhã Só pra gravar vídeo Que o moleque aqui se acorda Dez horas Então ele deixa um tempo pra nós gravar, né Então Se gostou deixa o seu like Não foi vídeo nenhum Foi meio que só explicando Que não tá tendo vídeo Se inscreve aqui embaixo É nós estamos juntos E aí E aí E aí E aí